Estamos de volta com o Ver Mais e agora tenho o prazer de receber no estúdio a banda do maior clichê do mundo com os irmãos Guilherme Manente, Lucas Manente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Olá, muito obrigado por receber a gente aqui. E aí galera do ND, tudo bom com vocês? Gente, é uma honra, é uma honra, porque a gente ficou falando muito de vocês, pedimos votos para as bandas Criciúmense, né? O pessoal podia lá votar no Prêmio Mundial Rock, entrevistamos a organização, falamos muito de vocês. Mas, não ficaram em primeiro, mas ficaram em segundo, gente, por favor, né? Deu resultado, com certeza, né? Malfel, muitas bandas que se inscreveram, teve uma curadoria, então os jurados técnicos avaliaram, vocês ficaram entre as 10. E eu queria saber então a sensação, o que vocês sentiram, o que vocês estão criando de expectativa com isso também, né? Então, a nossa sensação hoje é de missão cumprida, né? Porque mesmo que, aquele ditado, né? Tipo, nem sempre quem chega primeiro ganhou, venceu. Então, só de ter, assim, a nossa base de fãs, que é a base de fãs, não, nossa rede de apoio, né? Clichezada. Clichezada, salve, clichezada. Eu já cricheei. É, opa, coisa boa. Virei clichê. Olha, é boa. Então, tipo assim, só de ter a galera apoiando a gente, tipo, nossa, a galera mandando para todos os grupos de família, tipo, fazendo a movimentação toda, isso é um prêmio que, tipo, não tem dinheiro que pague, né? Ter as pessoas acreditando na gente também. É, e é assim, né, Lucas? Essa corrente, é uma corrente do bem, né? Sim. Isso fortalece muito, né? Fortalece, dá muito um gás, né? Já é a terceira, terceiro festival que a gente participa, o segundo de votação popular. No primeiro foi um corre doido, a gente conseguiu mais de seis mil votos. As pessoas lembram, a gente assistiu, a galera lembra, né? Foi em 2020. Foi no Rock no Vale. Dezenove, né? Dezenove, né? Dezenove. No Rock no Vale. Então, foi uma loucura, gente. Não que a gente se acostuma com isso, né? Não tem como se acostumar com essa corrida contra o tempo, assim, para conseguir votos e tal. Total. E ainda é um voto quase único, né? Porque é pelo Gmail ali e tal, não tem como burlar. Sim. De certa forma, então, foi bem legal. É bem massa, assim. A gente ficou bem feliz, bem contente de ter ficado em segundo. A outra banda, a gente foi em primeiro também, mereceu pra caramba. Sim, sim. A gente está muito feliz com a Cris Cezada, que apoiou pra caramba. E, assim, isso fortalece o Rock, né? Porque a gente tem três bandas aqui da nossa região, né? Fortalece esse cenário, né? E quando vocês angariam, digamos, esse voto popular, porque a música é para o povo, né? Então, vocês conseguem esse resultado também. É, eu acho que é gratificante, além de ter o aval técnico, por vocês estarem entre os dez que se inscreveram, vocês ainda têm o voto do povo. Isso é muito interessante, porque a música, ela conecta tantas pessoas. A gente, como uma banda que é uma banda cristã, uma banda gospel, né? Sim. Então, mesmo com a nossa mensagem ser uma mensagem muito direta, ela mesmo assim conecta pessoas que, às vezes, pelo ritmo, pela música, pelo estilo, né? Enfim, pelo visual do Rock, assim, elas conseguem encontrar também a mesma coisa que a gente aponta. Então, isso é muito bom. Inclusive, eu acho que essa questão da mensagem de vocês, né? É um diferencial. Eu vejo que, inclusive, já foi dito isso, que esse diferencial de vocês, claro, pela qualidade do som, mas pela mensagem. É isso que vocês veem? É, a mensagem é o mais importante, no fim das contas. É. A gente tem um trechinho aí de um clipe, vamos ver qual que eles separaram, aí. Vocês podem falar no comecinho qual é? Vamos lá. Pode rodar aí, gente. Aí, ó. Isso é da música temporal, quer dizer, fragmentado. Fragmentado. Roda um pouquinho aí, vamos ouvir, vamos abaixar o som aqui, vamos ouvir eles. Encontro com os teus braços, me sinto à vontade, meu amor, é fragmento do teu, me encontro com os teus braços, me sinto à vontade, quero ficar. Como vocês são irmãos, né? Irmãos. Meio de sempre. E a banda, né? Quem são os outros integrantes? Então, a nossa banda é uma galera, assim, tem o Gabs, que tá ali, né, nos bastidores, sempre com a gente. Olha lá. O Abito. O Cidônio, que é o nosso agente, o cara que faz a nossa produção de estrada. O Lipe, né? E o Lipe Verdades. O recém-chegado. O recém-chegado. O recém-chegado, entre aspas, ele já toca com a gente faz dois anos, eu acho, né? Faz o reforço no baixo e agora, oficialmente, ele entrou, mas a gente ainda vai fazer um anúncio certinho, né? Ah, mas já deu uma prévia. Mas ele, ó, spoiler. Spoilerzinho aí. Vamos baixista agora. E vocês, você tá aqui? Temos baixista. Somos de Criciúma. Somos de Criciúma. Do Rio Mãe. Do Rio Mãe. Do Rio Mãe. Criado no Laranjinha e na Boa Vista. Ai, que legal. E as influências musicais vieram daí? Foi, sempre, desde sempre. Da família, com certeza. É, nossos familiares, nossos avôs, nosso pai. A gente cresceu, assim, em vez de brincar aqui de carrinho, brincava de violão. Então, a nossa vida foi sempre repleta de música e não é à toa que a gente tá aqui hoje, né? Ah, é, exatamente. Não é à toa que estão aí. Não é por acaso. Não é por acaso. É por muita luta, missão, né? É, a igreja também, né? Nos deu uma direção. Sim. Muito grande. E um suporte nessa nossa vocação que a gente sentiu ali quando criança. Quando a gente viu, já tava super envolvido com louvor, com teatro. Tudo que é referente à arte na igreja, isso foi a nossa infância, talvez, a adolescência e até, então... E o rock? Vem quando? Ah, eu acho que desde sempre. Ah, eu acho que desde sempre. Vem junto com isso, assim. A igreja é... O que vocês lembram da primeira som de rock que ouviram, assim? Olha, o primeiro que a gente ouviu foi música brasileira, Engenheiros da Havaí. Isso. Que é desde Diante do Trono, que já era, depois, e alguns discos são bem... Tem umas guitarras. Tem umas guitarras. Tem umas levadas de guitarras. Então, começou por aí, né? Aí, depois, teve outras bandas, Resgate... É, o cara vai... Quando a gente descobre o que gosta... Não, eu gosto de um som mais podreiro, assim, não. Aí, o cara vai, né? Seguindo o caminho. Na época, também, não era tão fácil ter acesso à música, né? Tinha que pedir pro primo baixar o MP3, isso e aquilo, né? A gente pegou o final do CD, né? Ia naquela loja... A banda do CD. Tinha aquela loja famosa, Gospel, né? Que começa com ele. Não tem problema. A gente ia lá comprar um CDzinho. Sim, é, já fazia isso e eu ainda já peguei lá o restinho do vinho ainda. Ó, é legal. Eu quero voltar pro vinho. Tem os vinhos de rock lá em casa, hein? Eu adoro, eu sou bem saudosista. É legal. Mais um trechinho, hein, gente? Bota aí. Vamos ver qual é o clipe que a gente separou pra gente ouvir um pouquinho deles. Esse aí é qual? Tem coral. Tem coral. Gente, o trabalho deles... O trabalho deles é muito legal, tem uma energia muito boa. Quais são os projetos de vocês agora? Agora a gente tá aí com o projeto de várias collabs, gente, não pode falar agora aqui. Collab é quando a gente faz uma música em conjunto com alguém. Sim, sim. Então tem uns artistas muito referência pra nós que toparam fazer música com a gente. Ai, que legal. Então, assim, tá bem incrível. Mas tem algo que dá pra falar, né? Dá. Lançamento do clipe, Liga no Espelho, vai sair... Quando? Terça-feira. Terça-feira, dia 4. Vamos rodar aqui, pode rodar? Ele não tá no ar ainda pra rodar, infelizmente. Não, mas depois, depois que vai passar. Claro, com certeza. Não, gente, não se bota aqui. Que legal. Já tudo alinhado ali com o Marcos. Ai, que legal. Vai sair um clipe novo agora e vai ter música nova também, daqui dois meses, mais ou menos, uma música nova, chamada inteiro, que é a música que vai finalizar o nosso trabalho que vocês viram aí agora, que é o nosso CP fragmentado. Sim. Inclusive, esses clipes, eles foram gravados numa turnê lá em São Paulo que a gente fez. Então, tipo assim, nossa, quando eu olho assim, dá uma alegria, assim. É massa. E dá aquela coisa, né? Bom, missão cumprida. Missão cumprida. Tá feito, tá feito, tá feito o trabalho que tá no mundo. E tá atingindo tantas pessoas, né? Legal. Isso é muito legal. Isso é ótimo. Ai, gente, nosso bate-papo acabou, né? O nosso tempo voou, eu quero terminar com mais um trecho de música deles, mas eu queria que os canais de comunicação de vocês se expusessem. Eu até peguei um telefone ali no Instagram de vocês, ó. Legal. O Instagram tá ali, pode falar, e um telefone pra contratar vocês também. O nosso Instagram é o maior clichê do mundo, que nem tá aqui embaixo. E o telefone tá na build do Instagram, eu não sei falar o telefone aqui agora. Ah, é, mas eu tenho ali, olha lá. 99-804-1935. Essa é a grande fera, é isso aí. Cidônio, é a grande fera. Ele é feio, mas gente boa. Pode chamar ele lá pra tudo. Não, e que legal que eu assim, né? A apresentadora não tá enxergando muito longe. Gente, vamos terminar com um clipe, então. O maior clichê do mundo. Eu já virei clichê também, você também. Gui, Lucas Manente. Gente, volte sempre sucesso, viu? Obrigado, obrigado. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.